Paz e Exaltação Que a alegria de viver esteja em teu coração E que em cada amanhecer ela em ti floresça como uma linda rosa Colorindo e perfumando todos os teus dias Cada sonho que tens representa um canteiro E se bem cuidares de cada um deles Aguando-os com a água da fé e da esperança Nenhuma roseira se secará E num futuro promissor e próspero Suas flores com brilhantes e irradiantes pétalas Estarão ornando os vasos de tua alma Confirmando-te que todas as tuas orações Foram ouvidas e respondidas E que por intermédio de cada uma delas Pela intercessão de Jesus Cristo Veio sobre a tua vida grandes bençãos Ou seja, o cumprimento das santas e gloriosas promessas Feitas a ti Com amor e carinho pelo Rei da Glória Sim, que a alegria de viver esteja em teu coração Trazendo aos teus dias mais poesias Também cânticos de vitórias Em todas as tuas guerras Que hoje te trazem muita aflição Mas que amanhã serão a celebração de tua paz E almejada exaltação E almejada exaltação